Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Pedro Neto com mais algumas dicas para você que está iniciando a carreira como perito do juiz. Na semana passada eu falei para vocês um pouco a respeito dos tópicos que você deve considerar ao elaborar o seu laudo pericial. Quais sejam a identificação do processo, o objeto da perícia, o objetivo da perícia, a metodologia de trabalho que você utilizou ao fazer o seu laudo pericial e também os documentos que foram avaliados. Hoje eu irei falar para vocês um pouco sobre as considerações preliminares que você deve fazer antes de dar a entrada, antes de dar início ao seu laudo pericial, de forma que as partes possam entender que você tem o domínio sobre o tema que está sendo discutido. Acompanhe aí comigo, vamos lá. Muito bem, vocês vão me perguntar, mas Pedro, o que são essas considerações preliminares? O que que você coloca nessas considerações preliminares? Eu, Pedro Neto, eu coloco nas considerações preliminares os pedidos efetuados pela autora, as contra-argumentações da parte requerida e os pontos controversos do doutor juiz. Eu vou mostrar aqui para vocês, com base naquele mesmo exemplo de ação de revisão de contratos bancários que nós estávamos vendo na semana passada, tá? Nesse caso aqui, tá? Quando quando eu falo dos pedidos da parte autora, eu analiso o que que motivou ela a entrar com essa ação judicial. No caso aqui que nós estamos apresentando como exemplo, a parte autora falou que a a ação judicial se refere a contas que elas mantinham junto ao Banco do Estado do Paraná, que foi incorporado, foi privatizado e incorporado pelo Banco Itaú, e elas alegam que ocorreu nas contas correntes que elas tinham junto ao Banco Banestado, a prática do anatocismo, ou seja, a cobrança de juros sobre juros, alegam também que foi cobrada a comissão de permanência acumulada com os encargos, alegam que foram cobradas taxas e tarifas sem que tivesse sido autorizada, e as partes requerem que seja efetuado o afastamento da prática de capitalização de juros, que os juros sejam limitados à taxa média de mercado, que seja efetuada a devolução do indépto em dobro, certo? Dentre outros pedidos. Mas esses são os principais, tá? Na sequência, gente, na sequência eu passo aqui para a contestação à peça inicial, ou seja, o que que o banco réu falou a respeito disso? O banco réu aqui, nesse caso, ele falou que a petição inicial é inepta, falou que a parte pediu esclarecimentos acerca de diversos códigos de lançamentos efetuados a débito na conta corrente, e que tais débitos se referem à prestação de serviços ou cobrança de encargos. Falou que não cabe o pedido da parte autora com relação a limitação dos encargos remuneratórios à taxa de 12% ao ano, né? E que os encargos que foram cobrados foram efetuados de acordo com aquilo que foi pactuado entre as partes, certo? Fala ainda que, no entendimento legal dela, não é aplicável a devolução do indébito em dobro, porque não houve má-fé do banco na questão hora em comento, tá? Por fim, a parte pede que seja considerado improcedente o pedido inicial, bem como as partes autoras sejam condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios. No que se refere à análise do despacho saneador e dos pontos controvertidos, normalmente isso é uma tarefa bastante fácil, o que não foi o caso nessa ação que eu estou usando como exemplo pra vocês, visto que a autora entrou com o recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça, depois que foi proferida o acordo determinando que a sentença deveria ser reformada, o banco entrou com embargos de declaração, requerendo nova apreciação com relação ao prazo prescricional, certo? Isso foi feito pelos desembargadores, que determinou aqui exatamente qual o prazo passível de revisão pericial, certo? Isso é muito importante pra que você possa delimitar o seu trabalho, ou seja, não verificar nem mais nem menos do que deve ser verificado, certo? E após isso, a ação retornou ao juiz de primeiro grau, que então determinou quais seriam os pontos controvertidos, ou seja, quais são os pontos que estão em debate entre as partes, ou seja, são os débitos de taxas e tarifas que, segundo a autora, não foram contratadas, a existência de capitalização de juros no período não prescrito, a duplicidade de lançamentos de juros e outros encargos, tá? Nesse caso é o Inhoque Banestado, que numa outra ocasião eu vou fazer um vídeo exclusivamente pra falar sobre isso com vocês, certo? Muito bem, nesse caso aqui, gente, depois de uma longa discussão acerca da verba pericial, o laudo foi homologado pelo doutor juízo e a parte requerida depositou os honorários em juízo, certo? Então, o que mais que eu apresento nessas considerações preliminares? Isso é muito importante, certo? Ou seja, eu já tomei conhecimento acerca daquilo que as partes estão discutindo, ou seja, se houve ou não houve capitalização de juros, se as taxas de juros foram acima da taxa média de mercado, se as taxas e tarifas que foram cobradas foram cobradas de forma indevida, então aqui eu costumo colocar em meu laudo pericial um tópico relativo ao meu posicionamento como perito acerca desses temas que estão sendo discutidos no processo, certo? Aqui no caso eu vou falar rapidamente com vocês, ou seja, aqui eu coloquei qual é o meu entendimento com relação à capitalização de juros em conta corrente, ou seja, qual é o que eu entendo quanto à ocorrência ou não de capitalização de juros em conta corrente, certo? Quanto aos prazos em que os juros, os encargos remuneratórios de limite de crédito em conta corrente devem ser apurados, qual método que deve ser utilizado para apuração desses encargos no caso de realização de prova pericial, certo? Quais são as taxas de juros que devem ser aplicadas, quais são as taxas médias, ou seja, quais as fontes em que pode ser buscadas essas taxas médias para fazer a análise de eventual cobrança abusiva de juros no contrato que está sendo analisado, e por fim aqui, com relação ao débito de taxas e tarifas em conta corrente, no qual eu descrevo aqui alguns pontos dos normativos que foram emitidos pelo Banco Central do Brasil, ou seja, o que é permitido ou não cobrar, ou seja, quais são os serviços que os bancos podem cobrar nas contas correntes que estão sendo discutidas, ok? E após isso, gente, o que mais eu coloco aqui? Daí na sequência eu já parto para os pontos controvertidos, que eu vou apresentar no próximo vídeo de quinta-feira, certo? Então, gente, é isso daí, é isso daí. Hoje, só revisando rapidamente, eu coloquei para vocês algumas considerações a respeito do porquê e é importante o perito ter um conhecimento daquilo que está sendo discutido nos autos. Isso vai permitir que você consiga entender ou determinar a melhor forma de produzir o embasamento técnico que o juiz vai adotar para a sua decisão futura, ok? Muito bem, por hoje é isso, gente. Caso você tenha alguma dúvida a respeito a tudo que nós conversamos hoje nesse vídeo, através desse vídeo, fique à vontade para entrar em contato comigo através do meu site www.expertpericias.com.br Eu tenho feito um processo de mentoria bem legal com alguns colegas que estão iniciando nessa carreira de perito do juiz. E se você quiser saber como isso funciona, entre em contato comigo. Eu estou aqui para ajudá-lo, certo? Aguarde seu contato. Um grande abraço do Pedro Neto.